E aí galerinha que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, sexta-feira, nove e meia da manhã, 30 graus, e eu indo pra aula de dança, mas eu queria estar conversando um pouquinho com vocês, tipo, me pediram nos comentários aí pra falar como que, assim, as pessoas que não tem descendência, assim, igual eu, de poder estar vindo aqui pro Japão, né, e poder estar passando um tempo, morando algum tempo aqui no Japão. Então eu quero estar esclarecendo algumas dúvidas. Eu também, tipo, não sei todas as informações, tem várias, assim, reportagens, vários vídeos no YouTube que podem estar esclarecendo melhor pra vocês, mas o que eu puder estar ajudando, né, vamos ajudar vocês. Então, gente, quem não, quem, assim, não tem descendência, tipo, pode vir morar aqui no Japão, sim, mas é igual, tipo, morar em qualquer outro país, né, é, tudo o mesmo, mesmo tipo de, de jeito, sim. Então, você pode estar vindo como turista, que você pode estar tirando o visto de 3 meses, né, pra vir passear aqui no Japão, mas esse visto de turista, tipo, você não pode estar trabalhando, né, tipo, você não pode vir, é, passar esses 3 meses aqui no Japão e trabalhar, né, aqui no Japão. Então, você poderia estar vindo com esse visto de 3 meses, só pra estar, assim, passeando por aqui, conhecendo o mesmo país, conhecendo os lugares. Então, daí você teria que trazer um dinheiro extra, porque não é barato, não é barato, assim, tipo, a gente que mora aqui muitos, muitos, muitos anos, assim, a gente tem gastos altos por, assim, porque são muitas coisas, assim, muitas, o Japão sai novidade atrás de novidade, então, é assim, dependendo do lugar que você vai, assim, nas cidades grandes, assim, o gasto é muito maior. Então, tipo, é, você tem que ter uma boa, uma boa poupança, né, pra estar trazendo, também, é, uma boa economia, assim, e saber segurar o dinheiro, primeiramente, né, porque se você vem com a cabeça, tipo, ai, quero comprar tudo, tem que ter muito dinheiro, muito dinheiro, meu, eu vejo por mim mesmo, assim, quando eu cheguei aqui, meu, você vai nas lojas, assim, de eletrônico, você fica doida, principalmente eu, né, que gosto de, de eletrônicos, assim, mas é uma coisa, assim, tipo, país de primeiro mundo, né, meu, tem de tudo, assim, assim, vários lugares pra você conhecer, e nas cidades grandes as coisas não são baratas, no interior aqui, também, não são muito baratas, também, mas pra viver em cidade grande é muito mais caro. Então, eu aconselho quem for vir como turista, trazer uma boa quantidade de dinheiro e saber, ó, fechar a mão, segurar o dinheiro, porque, se não, ó, dinheiro vai que nem passarinho, não é igual eu falo, meu, dinheiro na minha mão é igual passarinho, voa! Mas, daí, fora esse tipo de visto de turista, pra quem quer vir trabalhar aqui no Japão, tipo, tem o visto de trabalho, que é de 1 a 3 anos, também, e esse visto de trabalho, é, eu tava vendo, você precisa ter a carta de elegibilidade, né, pra você tá podendo tirar esse visto, mas, esse visto, pra você tá tirando, parece que, tipo, alguma empresa japonesa, ou algum ramo aqui do Japão que precise, é, dessa área que você atua aí no Brasil, precisa dos seus serviços e poderia tá te trazendo aqui pro Japão. Então, tipo, não é que você vai vir aqui pro Japão sem serviço, e daqui procurar o serviço, não. Quem vem aqui, é, os estrangeiros que vêm aqui pro Japão, é, sem trabalho, é mesmo os descendentes, né, porque os que não tem descendência mesmo, tipo, já vem tudo com o serviço ali, é, do, é, sai com o serviço do Brasil mesmo, ou dos outros lugares, é, igual, tipo, os americanos, né, tem muito americano aqui no Japão, e a maioria dos americanos, meu, eles vêm aqui pra dar aula de inglês, em faculdades, universidades, então, eles já vêm dos Estados Unidos, com essa, com, com essa, como, como vamos, como, de novo, como podemos dizer, assim, tipo, eles já vêm dos Estados Unidos, com essa vaga, né, aqui no Japão garantida, então, tipo, eles já chegam com emprego, e tem um visto aí, mas o que acontece muitas vezes com esses americanos? Eles acabam conhecendo as japonesas, e acabam casando com elas, então, elas acabam dando visto pra eles, e daí, eles acabam permanecendo aqui no país, tipo, meus professores de inglês, que são americanos mesmo, que eu tive, tive três professores de inglês, então, tipo, eles são todos, assim, casados, ou foram casados com umas japonesas, e daí, eles conseguiram o visto pra estar permanecendo aqui no país, né, mas, assim, me perguntaram também se poderiam vir como professor, né, aqui pro Japão, e tem essa probabilidade sim, mas, como eu falei, tipo, você teria que sair com o seu emprego de professor garantido, aí, do Japão, não, do Brasil, e poder estar lecionando aqui no Japão, de boa, né, então, assim, eu não sei direito como que funciona, mas eu acho que no site da imigração deve estar escrito tudo certinho aí pra vocês, pra quem tem interesse de saber, né, e o outro jeito que tem, fora esse, tinha outro jeito, era de, ah, de estudante, se você quer vir estudar aqui no Japão também, parece que o visto que você pode tirar é de um ano, e poder estar estudando aqui nas faculdades, fazendo faculdade ou alguns cursos técnicos aqui no Japão, então, tipo, esse tipo de visto de estudante, eu acho que seria, mais ou menos, depois do de turista, mais fácil de ser tirado, né, eu, eu acho, né, não tenho certeza, mas tem vários cursos aí que o governo oferece, que ele dá bolsas pra você tá vindo estudar aqui no Japão por um ano, e parece que esse visto pode ser renovado depois disso, então, eu acho que você tem que ter também um interesse em estar estudando a língua japonesa, porque eu acho que pra conseguir essas bolsas, você vai precisar ter um, uma boa, assim, é, saber falar, assim, um, o japonês, assim, pelo menos o básico, poder se virar aqui, poder tá, tá se comunicando, sem precisar, assim, de pessoas que estejam ali em cima de você traduzindo, então, eu acho que é, assim, esse visto de estudante, eu acho que seria o mais fácil depois do de turista, né, pra você tá tirando, agora, esse de trabalho, você precisa ter, tem um pouco de burocracia nisso, né, que você tem que, é, tipo, tá, tá trabalhando já nesse ramo, eu acho que parece que 3 a 5 anos, um negócio assim, eu não sei direito, não, não me informei muito bem pra tá falando sobre isso, mas é mais ou menos isso, pessoal, e, esse visto de estudante, nossa, esse visto de estudante, tipo, ele, você pode tá tirando, né, pra vir estudar, daí o governo dá uma bolsa pra você se manter aqui no Japão, mas também, tipo, eles, eles dão essa bolsa, e quem vem pra estudar, também pode tá trabalhando aqui no Japão, fazendo, tipo, bico, né, toda semana, então tem uma quantidade de horas que você pode tá fazendo aqui, tipo, trabalhando, ganhando uma, um dinheirinho extra, parece que por semana você não pode passar de 30 horas trabalhadas, então seria mais um bico mesmo, mas ajudaria muito, tipo, quem, quem vem pra estudar, tipo, é uma boa oportunidade, o Japão tem uma estrutura muito boa na educação, então é um, umas coisas assim, que, tipo, surge interesse no pessoal, assim, que mora no Brasil, lógico que surge, porque, é outra coisa, né, meu, você viver num país de primeiro mundo, onde você tem uma estrutura muito boa, de tudo, assim, tem vários pontos positivos aqui no Japão, como pontos negativos, eu acabei fazendo um vídeo sobre alguns pontos, é, as vantagens e desvantagens de morar aqui no Japão, então quem ainda não viu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui, daí você clica aí e dá uma olhada, mas, fora essas, esses três tipos de, de jeito, né, pra você tá vindo aqui no Japão, eu acho que, depois disso, a única forma você tá casando com um descendente, meu, é tipo, você casar com um descendente mesmo, pra poder conseguir o visto, e tá vindo pro Japão, então, eu acho que, são essas quatro formas, mas, tá casando, tipo, tem gente que pensa assim, ah, vou casar e já vou pro Japão, não, é, tem uma burocraciazinha nisso aí também, e cada vez tá mais difícil também, porque muita gente, tinha aquele casamento planejado, sabe, então, eles casavam só pra conseguir o visto, vinha pro Japão e, tipo, separava, então, era meio que armado o negócio, né, então, o governo descobriu isso, e, e agora tá mais difícil um pouco, pra você tá vindo pro Japão, logo que você casa com um descendente, né, então, tipo, tem várias, assim, é, regrinhas, digamos assim, né, que, tipo, você tem que ter mais de um ano de casado, tem que mostrar as fotos desde o namoro, tipo, tem um monte de coisas, sabe, uns detalhezinhos, assim, que, às vezes, pode demorar pra sair seu visto, mesmo casando com um estrangeiro, não, com um descendente, né, é, tipo, a forma, seria a forma mais fácil, digamos assim, pra você permanecer no país, seria, tipo, se você quiser morar aqui, por um, uma longa estadia, né, então, seria mais fácil você tá casando com um descendente, mas também, tipo, assim, tá casando, por casar, só pra vir pro país, eu acho que não seria uma, boa, um bom negócio, não, né, meu, mas, quem tem, assim, curiosidade, de tá vindo aqui no Japão, conhecer o país, eu aconselho vir como turista, vir passear, conhecer o país aí, durante três meses, porque quando você vem como turista, é diferente de quem mora aqui, né, igual, o pessoal que vem aí, três meses, se encanta com o Japão, tipo, fala que é perfeito, tudo, porque você tá passeando, meu, igual um estrangeiro, ele vai pro Brasil, ele vai passear, vai nos pontos mais, assim, bonitos do Brasil, os pontos turísticos, lógico que ele fica encantado com o país, né, porque ele não vê o outro lado do país, como quem mora no país, vê tudo, né, lógico que, mesmo sendo um país de primeiro mundo, tem os seus pontos negativos, sim, mas, tem pessoas que não ligam pra isso, como eu, e tem muitas pessoas, assim, que, tipo, já, já não conseguem viver, assim, dentro das regras japonesas, acham que é muitas regras, e acabam retornando pro Brasil, e ainda falam que não quer mais voltar pro Japão, né, tem muitos casos disso também, então, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, é, tudo isso, né, meu, mas, ó, essa, esse barulho aqui, né, é na pista, que tem uns risquinhos aqui na pista, quando neva muito, pra, pro carro não ganhar velocidade, né, mas, voltando ao assunto, é, igual, eu que sou descendente também, cada vez tá ficando mais difícil, de você tá tirando o visto aqui, pra vir pro Japão, né, então, mesmo sendo descendente, meu, hoje tá tendo uma, meio que uma dificuldade, de você tá podendo, vir pro Japão, igual, eu sou da terceira geração, né, então, a terceira geração ainda tem, uma vantagemzinha, em cima da quarta geração, quinta geração, porque, quanto mais longe, tipo, fica a sua geração, é, mais burocrático fica de você vir, de você tá tirando o visto, então, da quarta, quinta geração, praticamente, você é considerado, é, brasileiro, brasileiro, né, já, então, tipo, é mais complicadinho, você tá tirando aí o visto, mas, são mais papelada, que você precisa tá apresentando, mais documento, ainda, tipo, a terceira geração, precisa, precisa, mas, é, eu acho que é um pouco menos, um pouquinho, só um pouquinho, né, mas, assim, tipo, é, parece que, daqui a alguns anos, né, eu não sei direito, estavam falando, né, que o Japão tava querendo, assim, tipo, pra quem quer tirar o visto de japonês, fazer uma provinha, pra comprovar, que, tipo, você fala um pouco do japonês, pra tá podendo tirar o visto japonês, né, tipo, então, você teria que fazer a provinha, ter o tanto de pontuação, pra você tá conseguindo tirar o visto, agora, eu não sei se essa lei vai ser empregada mesmo aqui no Japão ou não, mas, por um lado, eu acho certo, tipo, o governo tá fazendo isso, porque, assim, no fundo, muitos vão pensar, assim, pô, meu, isso aí é sacanagem, né, tipo, ter que saber japonês pra você ter o visto do país, tal, mas, no fundo, eu acho que isso aí seria, assim, uma, como que eu posso falar? ah, ah, não sei, meu, é, uma coisa positiva, porque, tipo, faria com que os estrangeiros tivessem, meio que, a obrigação de aprender a língua do país que você tá morando, né, digo, que o país que você tá ficando, então, eu acho, assim, uma oportunidade, assim, ó, eu acho que seria uma oportunidade pra muitos pegarem os livros aí e começarem a estudar, mas eu também não sou ninguém pra tá falando, essa é a minha opinião, apenas minha opinião, tá, gente, tipo, muitos vão falar assim, ah, olha o que a Liga tá falando, tal, mas é a minha opinião, é o que eu penso, então, tipo, cada um tem sua opinião, né, galera, mas era isso que eu queria tá passando pra vocês, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas pra vocês, de como tá podendo vir morar aqui no Japão, quem não é descendente, né, na verdade, e, tipo, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês deixam aqui nos comentários pra mim, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, deixe seu like, e um comentário pra mim pros próximos vídeos, então, a gente se vê depois, até mais! Tchau!